A TV Divirta, esse Jornal do Estado aqui é o Réveillon de Fortaleza com o Prefeito Sarto. O nosso Réveillon, que não é apenas um Réveillon de dois dias, é um Réveillon muito planejado. A semana toda foi de atividade, estiveram atrasadas todas. E a gente, pelo que se observa, a gente espera uma injeção de cerca de 3 bilhões de reais nos cofres aí na economia de Fortaleza. Para além do que ontem nós já adiantamos o salário, por exemplo, o salário de janeiro desse terceiro, mais um Réveillon que vai circular na economia de Fortaleza. Esse é um momento muito especial, porque é o segundo maior Réveillon do Brasil. Dois dias, atrações que são inquestionavelmente queridos da população. é uma pluralidade de manifestações culturais, desde forró, a MDB, a música nova, a grandes artistas que fazem parte do histórico da biografia, da música brasileira. E eu estou muito feliz, porque hoje, a gente celebra com o maior palco do mundo, no primeiro dia dos dois dias de Réveillon, e eu não tenho dúvidas que já é um sucesso. A rede hoteleira já está mais de 90% na sua ocupação, isso afeta o Fortaleza e a cidade turística, afeta toda uma cadeia. É o taxista, é o motorista do aplicativo, dos aplicativos de Uber, é o garçom, é o restaurante, é o hotel, é o transfer, é o ônibus, é o avião, tudo isso vai dar um impacto em Fortaleza, que já é o primeiro crime do Nordeste há três anos consecutivos, e eu não tenho dúvidas que nós vamos manter, e esse Réveillon de cores, de momento de celebrar a vida, de todo mundo se reencontrar, eu tenho certeza que vai dar um impulso muito maior, um impulso muito maior à nossa economia, para além de festejarmos nós, Fortalezaenses e aqueles que vêm nos visitar. Sarto, Jornal do Estado, Filipe Paliano, em primeiro lugar quero parabenizar quem teve essa ideia de dois dias de Réveillon, que eu acho que nenhuma cidade do Brasil faz dois dias, uma coisa boa para o turismo, mas o momento atual, o fim de ano, é de aumentos, você já se pronunciou no seu Twitter que é contra o aumento da taxa de ônibus, das passagens de ônibus, e a gente tem aí a taxa do lixo, eu queria saber se o senhor, que é uma lei obrigatória, parece que vocês vão ter que implantar por causa do Bolsonaro, o senhor é contra ou a favor da taxa do lixo? Não, na verdade a taxa do lixo é uma obrigatoriedade legal, estabelecida pelo marco regulatório de saneamento básico, 20 capitais já cobram, Salvador já cobra, Recife já cobra, aqui no Ceará, nove cidades do Cariri, estabeleceram recentemente a taxa do lixo, é uma obrigatoriedade legal, nós fizemos uma proposta que está na Câmara, que isenta aqueles que não tem capacidade contributiva, a Câmara ampliou, olha, para vocês terem ideia, quem não vai pagar? 70% dos imóveis do Fortaleza, mais, todos aqueles que são inscritos nos programas sociais, tipo Bolsa Família, Auxiliar Emergencial, isso se traduz em 585 mil, famílias, pais, os imóveis que tem o seu valor venal, o valor de venda de até 85 mil reais, gente, é o maior, é a tarifa mais socializante, socializante, perdão, de todas as capitais que já cobram, e nós temos 20, Salvador cobra, Recife, como Belém, por exemplo, que é administrado pelo PSOL, cobra a tarifa do lixo, ideologicamente é errado não, há uma discussão política, mas se fosse errado, sob o ponto de vista ideológico, eu tenho a certeza que o prefeito de Belém teria extinguido a tarifa do lixo, a taxa do lixo, Belém que é administrada pelo PSOL, pode eu falar em Belo Horizonte, que foi estabelecida por um prefeito, o Partido dos Trabalhadores, e aqui no Cadri, nove cidades já vão pagar a taxa do lixo, na verdade, a gente vai fazer um grande programa de sustentabilidade de meio ambiente, criar mais ecoportos, lixeiras subterrâneas, microparques, manejo, plano de manejo dos parques que nós temos, fazer de Fortaleza, como foi da mobilidade urbana, referência mundial, em reciclagem de resíduos sólidos. Hoje, Fortaleza tem um percentual de 6%, a gente quer chegar ao fim de oito anos, em 50% e ser uma referência mundial para a reciclagem dos exíduos sólidos. É isso que a gente está propondo, e eu estou ponderando aí, lá está, como que a Câmara está extraordinariamente, para que eles se manifestem sobre a isenção. Olha, nós vamos visitar 70% dos imóveis, mais quem está em programa social, 185 mil famílias, mais todos os imóveis que cheguem até R$ 85 mil de valor de venda do IPTU, e nós sabemos que tem uma defasada. Prefeito, Revista Quem, eu queria você falar qual a mensagem que o Réveillon de Fortaleza esse ano quer trazer para o Brasil, e se essa retomada de grande estilo em dois dias já tem uma expectativa para os próximos grandes eventos, para carnaval, como é que o Brasil pode esperar dos próximos grandes eventos aqui de Fortaleza? Esperança, muita fé no que há de vir. Primeiro, agradecer a Deus, porque sobrevivendo a todas essas ondas de pandemia, eu tive a oportunidade de estar na segunda crise, terceira crise, quarta e quinta, que está indo embora agora, celebrar a vida, celebrar o momento que estamos vivendo e ter muita, muita tolerância com quem pensa contrário. A economia está retomando. O Fortaleza é uma cidade que é, ela se distingue por criar mais emprego do que por fechar postos de trabalho. Fortaleza, pela Universidade de São Paulo, hoje, que é a capital mais transparente do Brasil, nós somos hoje o primeiro PIB do Nordeste, e a mensagem é essa, é de... o cearense, antes de mais nada, o forte, o fortalezense, é mais forte ainda. Ele se supera, se vira nos doze, nos trinta. E essa é a mensagem que a gente quer dizer, é que está passando, vamos crer que se nós sobrevivermos, não era muito difícil na história da humanidade, é porque há algum propósito nisso, e nós vamos fazer isso, fazer valer isso, crescer a economia. Estamos aqui no primeiro dia do Réveillon, a semana toda já foi de festa, a cidade está lotada, a ocupação hoteleira, está para além do que a gente imaginava. E é assim, é, com ousadia, que a gente vai levar, retomar o trilho, o caminho do sucesso econômico do Brasil, do Ceará e do Fortaleza. Prefeito, o senhor falou, a audiência do senhor foi notada no final da informação do governador Almano e do senador eleito Camilo Santana. E aí eu queria lançar a pergunta para o senhor, se você pretende comparecer amanhã ao evento, à cerimônia de posse, e principalmente porque isso acontece na esteira dessa postura do PT e do PDT localmente. Olha, essa fratura entre a coalizão PT e PDT, para mim, foi a demonstração mais eloquente de um fracasso da diplomacia política do Ceará. nós tínhamos um projeto em conjunto, e esse projeto, ele foi quebrado, lamentavelmente. Mas eu não vou. Amanhã a postura é uma razão muito simples, porque o Almano botou a postura muito cedo, porque ele quer ir para a postura. e eu pretendo prestigiar a fortaleza amanhã, estar aqui, e seria, assim, praticamente, eu diria, como é que eu poderia dizer, inoperante você fazer sair daqui duas horas da manhã, e estar lá sete horas da manhã. E eu compreendo que o governador Elmano colocou a postura mais cedo para ir, a postura e a postura e a turma. Mas isso também, absolutamente, nada a ver com a posição do PDT e do PT. Eu tenho defendido a tese dentro do partido de que a gente deva prestar apoio ao governador eleito. Temos dito isso publicamente. O Elmano, que foi candidato a prefeita de Fortaleza, conhece muito bem as dores de Fortaleza. E eu tenho certeza que a relação institucional, prefeitura de Fortaleza e do governo do Estado vai ser melhor do que era antes. Ságio, o Elmano, repórter do Grupo Cidade, o senhor falou da pluralidade dos artistas, 18 atrações nesses dois dias de festa. Ele falou também dos recursos que vão chegar aos próprios públicos em relação a essa movimentação em Fortaleza. Eu queria que o senhor falasse sobre os gastos da prefeitura com essas atrações. Olha, os gastos são os menores comparados a todos os outros anteriores. Por quê? O caro nesse show é um cachê dos artistas. E o que nós fizemos? Parceria com a iniciativa privada, vários parceiros. A prefeitura não vai receber e nem vai receber para pagar. Diretamente, o patrocinador pega, por exemplo, está tocando o Jorge Aragão, o empresa A pega e patrocina o Jorge Aragão. Já, já vai cantar a Vanessa da Mata. Outro patrocinador vai, paga e acerta diretamente. Eu só digo o que eu quero e eu quero agradecer aqui a iniciativa privada, porque da mesma maneira que fizemos com os respiradores quando eu assumi, nós conseguimos, no estado, de 80 respiradores que hoje estão salvando vidas de Fortaleza. que foi uma grande questão, uma que foi feita aí na gestão anterior. Então, o patrocínio da iniciativa privada é quem custeia mais de 6 milhões de reais e a prefeitura cabe junto com o governo da segurança, transporte gratuito, limpeza da praia, regulação do espaço urbano. Tudo isso é feito e tem um custo. Palco, luz, sonho, iluminação, mas posso chegar a ti, que é o menor custo da história de Fortaleza. A última pessoa para enferrar, por favor. Mateus, por um jornal POR, em relação à emissão dos blocos, o barulho, o senhor pode adiantar algum coisa para a festa que foi ontem amanhã na virada? Dá. Eu sessonei a lei por concordar com ela porque existem pessoas que têm uma impercessibilidade sensorial a povos, idosos, crianças, animais e amanhã nós teremos povos, mas que serão dentro da legislação. Nós poderíamos optar para fazer grande 17, 18, 20 minutos, mas não. Nós optamos para, no momento, exato, fazer uma breve demonstração para dizer que uma vida nova está chegando, mas dentro do que está estabelecido na legislação, que é o senhor. Ok, pessoal, muito obrigada. O TV Divirta-se aqui, Réveillon de Fortaleza, prefeito Sarto acabou de entrar. E aí, nossa, Ok, Obrigado.